Valeu a pena esperar A tua bênção chegou Quantas noites mal dormidas Quantas lágrimas sofridas Você derramou Valeu a pena esperar Deus não te abandonou Ele viu o teu lamento Toda dor e sofrimento Que você passou É sempre assim Quando a gente Quer ter vitória A gente luta A gente busca A gente chora Quando o vento esperou Sua bênção chegou Receba nesta hora Você chorou Impediu Reflorou Existiu Para receber vitória Quando a luta chegou Você não ecoou Deus viu tudo E nesta hora Veio pessoalmente Entregará o valente O proféu Da vitória Valeu a pena esperar A tua bênção chegou A tua bênção chegou Quantas noites mal dormidas Quantas lágrimas sofridas Você derramou Você derramou Valeu a pena esperar Deus não te abandonou Ele viu o teu lamento Toda dor e sofrimento Que você passou É sempre assim Quando a gente Quer ter vitória A gente luta A gente luta A gente busca A gente chora Quando o vento esperou Sua bênção chegou Receba nesta hora Você chorou Impediu 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 Existiu Para receber vitória Quando a luta Quando a luta chegou Você não ecoou Deus viu tudo E nesta hora Venho pessoalmente Entregará o valente O troféu da vitória Quando o tempo esperou Sua bênção chegou Receba nesta hora Você chorou Você chorou Impediu Impediu Implorou Existiu Para receber Vitória Quando a luta chegou Você não ecoou Deus viu tudo E nesta hora Venho pessoalmente Entregará o valente O troféu da vitória Seio pessoalmente Entregará o valente O troféu da vitória Valeu Papel Inesperar O troféu da vitória O troféu da vitória O troféu da vitória Devei